Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando o passo a passo como que vocês fazem para solicitar o cartão da XP Infinity Pony. Já dentro do aplicativo vocês conseguem verificar a oferta que aparece para mim. Eu vou clicar nela. A primeira coisa que vocês precisam ter é 5 mil investidos na XP Investimentos. No vídeo anterior eu mostrei para vocês eu investi na apenas 3 mil reais. Eu tentei solicitar o cartão e não foi liberado com apenas esse investimento. Eu tenho 2 investimentos. A primeira eu investi 3 mil reais no CDB de 200% do CDI, com vencimento para 3 meses. A segunda foi 2.084,56 reais no Tesouro Direto, no Tesouro Selic 2027. Depois de ter feito esse investimento, aguardado 3 dias, úteis, eu cliquei em produtos, cartão, aparece para mim e você possui 2 mil de limite pré-aprovado. Peça seu cartão. Mas para vocês podem aparecer apenas solicitar o cartão. Se já estiver liberado, vocês já recebem uma oferta com o limite pré-aprovado e escrito peça seu cartão. Caso não seja aprovado a oferta e ela ainda não esteja disponível, vai informar para você que não está disponível ainda. Mas vocês podem ir tentando até conseguirem. Vou mostrar um pouquinho do cartão para vocês. Você ganha 1% do investback sempre que usar o cartão XP Visa Infinity, categoria ONI. Ou seja, 1% do valor total de todas as suas compras retornam como investimento em um fundo criado pela XP. Ganha ainda mais investback realizando suas compras em nossa central de benefícios ou no shopping. Você nem precisa esperar o cartão físico chegar. Aqui ele informa alguns sites parceiros aonde você consegue mais porcentagem no investback. Podendo variar de 2% até 10% no investback. Algumas marcas também que te dá 2% de investback. Outros benefícios. Vai de Visa, Sala VIP, Visa Fest Pass, Seguro de Emergência Médica Internacional, Atraso de Bagagem, Atraso de Embarque e muitos outros benefícios. Eu vou clicar, peça já seu cartão. Seu limite de crédito pré-aprovado, R$ 2.000. Você já pode começar a usar seu limite assim que finalizar a solicitação do cartão. Vou clicar em Continuar. Confirme se seus dados cadastrais estão corretos. Caso tenha algo incorreto, vocês vão clicar Dados Incorretos. Fale com a Central. Enviaremos o cartão para este endereço. Caso prefira, você pode indicar um outro endereço para receber o cartão. Nesse caso, é só clicar Receber em Outro Endereço. Atenção! Seu cartão será entregue em até 10 dias. É importante ter alguém para recebê-lo no endereço indicado. Confirme que os dados estão corretos. Eu vou clicar nessa caixinha e Continuar. Como você quer seu nome escrito no cartão, vocês vão escrever aqui e depois clicar em Continuar. Defina a data de vencimento da sua fatura. Vocês vão escolher e depois clicar em Continuar. Crie uma senha de 4 dígitos para seu cartão. Importante! Esta é a sua senha de compras e desbloqueio do cartão físico. Após criar a senha, vocês cliquem em Continuar. Digite novamente a senha para confirmá-la e depois Continuar. Assinatura de Contratos. Contrato do cartão XP. Não há cobrança de anuidade. Termos de adesão ao Investback. Fundo de renda fixa atrelada ao CDI. Contrato de abertura da conta digital. Não há cobrança de qualquer tipo de taxa. Pela abertura e movimentação da conta digital. Os seguintes serviços serão ativados. Transferências via PIX. Pagamentos. Portabilidade de salário. Dentre outros. Acordo geral de compensação e liquidação de obrigações. Em caso de não pagamento, haverá liquidação antecipada das posições investidas do cliente para compensação. Declaro que li e concordo com todos os termos de contratos acima. Vou clicar na caixinha. Continuar para o resumo. Resumo da solicitação. Confira os dados do seu novo cartão. Ao clicar no botão abaixo, sua solicitação será confirmada. Estando tudo certo, vocês vão clicar em Validar e Confirmar. Pronto. Seu cartão já está sendo criado. Logo, você poderá usá-lo para fazer compras online ou via carteiras digitais. Enquanto aguarda a chegada do cartão físico. Vou clicar acompanhe seu cartão. Antes do cartão físico chegar, você já pode utilizar o cartão digital. Lembrando que o investimento mínimo é de R$ 5.000. Bom, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei. Caso vocês queiram compartilhar, fique à vontade. Não esqueça de se inscrever no canal. De ativar o sininho para quando tiver mais vídeos como esse, vocês serem os primeiros a ser notificados. Tchau, tchau.